O que é que eu falo para você lá? Estou falando em vela, deixa a vela em cima de mesa. Deve ser a corbomila chegando. Caiu o telhado já, olha. Não, já caiu o telhado. Chegando a viatura do corpo de bombeiro. Agora não passa ali na entrada, cheio de carro lá na entrada, quer ver? Amor, fica aqui. Não passa ali na entrada. Vai pra lá, vai pra você passar no carro. Não passa em frente, hein? Gente, você tá aí. Não passa aqui, não passa aqui. Não passa aqui. Não passa aqui, não passa aqui. Não passa aqui. Não passa aqui. Não passa aqui. Fute a mangueira, pô. Fute o mangueirão. Fute pra cima aí. Fala, gente. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.